Salve galera, Bodão na Área, trazendo um vídeo totalmente diferente do que tudo que a gente já fez aqui. Então, se liga aí no que vai acontecer. E se você não é nosso inscrito, caiu aqui de paraqueles, por favor, já deixe aí a sua inscrição aí no botãozinho vermelho aí embaixo. Balança o sininho para receber todas as nossas notificações. E se você gostar desse vídeo, por favor, já deixa o seu like, que significa muito pra nós e ajuda aí o canal a crescer. YouTube a propagar a palavra do Bodão. Galera, o que a gente vai fazer hoje é ver aí a WR, a World Record do Speedrun de Mega Man X2 na categoria N%. Ou seja, você só precisa pegar os itens que são necessários aí e correr pro abraço. No caso do Mega Man X2, ele vai ser basicamente uma 100%, né? Porque o jeito mais rápido de bater o jogo, de fechar o jogo, é pegando todas as coisas. Porque você pega o Shoryuken e corre pro abraço. É um jogo que a gente já trouxe aqui no canal, lá nos primórdios, né? E, assim, eu queria muito na época trazer aí uma gameplay de uma speedrun pra vocês. E eu vou fazer alguns comentários aí, fazer uma explicação, fazer uma narrativa. Então acompanha aí, vai ser bem legal, acho que vai ser bem bacana. E se esse vídeo render bastante visualização, bastante likes, a gente procura fazer mais vezes aí. Maravilha, galera? Então, fica ligado na nossa descrição, todas as redes sociais, pra você ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo. Facebook, Instagram e nosso servidor no Discord. Então, vamos nessa, sem mais delongas, solta a vinheta. Muito bem, estamos aqui, o recordista aqui, o corredor, chama Giacco. Ele que é o primeiro, né, o recordista mundial aí, o atual recordista, né, na data da gravação desse vídeo. Percebam só algumas coisas aqui, eu vou dar só uma voltada no vídeo. É que aqui, ó, se liga na seta do mouse aqui, ó, na telinha. Aqui, ó, onde tá o tempo, ele começa em menos 1.45, porque a partir do momento que o jogo começa a rodar, é o tempo que ele demora pra transição de tela e você ter controle aí do personagem. Então, cada... basicamente, cada segmento, né, cada jogo, né, cada comunidade tem seu... Cada jogo tem a sua própria comunidade e são eles que definem as regras. Então, a regra do Mega Man X2 é começar dessa forma aí. Então, por isso que vocês estão vendo aqui, menos 1.45. Você vai ver que ele não vai gastar nada de tempo na transição de tela, é só Buster e tchau e bênção. Então, vamos lá. Vou deixar aí a descrição, o canal do Giaco, tá? Deixa eu só ver se dá pra melhorar um pouco a qualidade desse vídeo, que tá meio... Ah, não. Tá no máximo, mas é a gravação dele mesmo. Então, segue o bonde. Beleza, ele vai começar aqui, ó, já vai começar dando tiro, porrada e bomba. Correndo aí, ó, ele não vai pegar nenhuma dessas trancas, né? Vai passar o mais rápido possível. Aqui ele só vai destruir os inimigos, vai evitar o gancho, pular aqui na parede, rapidinho ele vai subir. Matou ali o bichinho. Aqui ele vai tentar fazer um clipe, fez perfeitamente. Qualquer coisa eu volto aí um pouquinho na câmera lenta pra vocês verem. O clipe que ele fez ali, ele basicamente não pegou... Basicamente não, ele não pegou a escada, que ele deveria pegar pro Mega Man subir, tá ligado? Ele simplesmente bateu ali na... Numa birolinha da parede e subiu. Agora ele vai matar o primeiro chefe, já era. Esses clipes de escada vocês vão ter outras oportunidades de vê-lo. E Mega Man X2 é um jogo muito legal de ver speedrun, porque ela é extremamente rápida. E o N% aí faz com que ele possa utilizar poderes, o que ajuda a acelerar o jogo. Aqui vocês vão ver outra coisa também, que quando aparece o Sergis, o Violence e o Agile, tem as caixas de texto e elas estão em japonês. Algumas comunidades preferem o uso de jogos em japonês, porque as telas onde tem texto ficam reduzidas, né? Ela é uma língua muito rápida nesse sentido. Aí ele já vai pegar o primeiro Hush Tank ali, vazou. Ele vai basicamente atirar no que ficar no caminho dele e pular o que ele puder pular. Aí ele vai subir pelo meio da tela ali, que parece simples, mas não é. Pegou o primeiro Energy Tank, então ele já tá com um Heart e um Energy Tank. Ele não vai aos elevador, como vocês viram aí, vai subir direto. Tá vendo? Ele atira no que tá no caminho dele e desvia do que dá pra desviar. Sempre tentando adiantar, limpar o caminho pra ele subir. Aí ele vai fazer outro Clip e aqui de novo, perceba que ele não usa escada. Ele quica na parede, né? Ele dá um Clipzinho. Não é tão simples fazer isso, porque o jogo vai tentar sempre... Na verdade, o costume de jogar faz com que a gente suba ali, né? Não é tão trivial. Aqui ele vai tentar matar o Spore Sponge sem ele soltar o raiozinho, né? Ele tem um movimento onde ele solta um raio. Aí ele tá dando uma técnica que chama dash... Tiro com dash, né? Que é quase um tiro carregado. Pegou dois padrões aí que o Spore Sponge subiu, né? Que seria o melhor RNG do game pra esse boss. Ele subiu duas vezes e esquipou aí, evitou o raiozinho, né? Que vem do teto. Porque aí ele faria toda uma dancinha e perderia muito tempo nisso. Ele ganhou aí um segundo ponto dois do tempo dele mesmo, né? Lembrando que o tempo dele e o PB dele é WR, tá? O melhor PB seria personal dash. O melhor tempo dele é o WR da categoria. Então, vamos nessa. Well, Aligats. O nome dos boss são trocados, né? Pro americano e do inglês, né? Do japonês. Do inglês pro japonês. Aqui ele vai fazer agora, com o poder do Spore Sponge, um novo mundo de possibilidades se abre. Porque essa garrinha do Spore Sponge faz com que ele consiga clipar algumas coisas, se puxar. E aí ele acelera muito rápido. Você vê que ele conseguiu ir aí pegar a Buster de primeira, né? Fazendo um salto ali que não é tão simples. Aí eu acho que ele vai pular com o tiro. É. Não é que pulou pro lado errado, mas tudo bem. Você vê que ele vai usar isso daí o tempo todo. Olha lá. Ou pra puxar, ou pra destruir alguma coisa, porque é um tiro teoricamente até forte. Aquela... Pra quem não sabe, o Buster ali só conseguiria pegar com a armadura do pé. Aqui ele vai fazer um damage boost. Não, não precisou fazer. Usou a garrinha ali no... Na birolinha pra poder subir na parede. Aí ele usou um damage boost. Aqui ele usou mais um. Pra não morrer nos espinhos, né? Mega Man relou no espinho e morreu. Ó, pode ver que ele vai se puxar aí toda hora. Depois que ele pegar o tiro de fogo, então... Já era. O Elgator, como é o nome dele em inglês, né? Spore Sponge é o... também em inglês. Aí, ó. Evitou esse robô também com o tirinho. Ele vai tentar fazer... Colocar ele num loop. Então ele vai dar o tiro do Spore Sponge na cara do Elgator, que é a fraqueza dele. E aí ele vai ficar preso num looping. Observem. Ó, primeiro tiro carregado. Segundo tiro carregado. Três normal. Quatro normal. Tem uma janela de frame certinha. Na série que a gente fez aqui no canal, eu consegui fazer esse trick. Uhul! E aí, ó. Já era. O Elgator foi pro Beleleu. Vamos ver quanto... Quanto que ele conseguiu melhorar do tempo dele. Vou tentar fazer os comentários aqui o mais rápido que eu puder, galera. Porque é muita coisa acontecendo. E às vezes eu vou ter que explicar alguma coisa mais técnica. Aí não foi ruim. Ele perdeu 0,2 segundos. Então ele tava com 1,2 na frente. Agora ele tá só com 1,0. Não há muito problema nisso. Porque ele pode conseguir algum segmento muito bom. Bom, agora... Pra quem não jogou o game. Você mata dois chefes e os X-Runters, né? Que são os antagonistas do game. Vão aparecer. E você vai ter que lutar contra eles. Eu não sei se nessa categoria ele luta ou não. Mas acho que não. Não tenho certeza. Vamos descobrir. Agora o... O cara vai atrás do Flamestag. Seria o Servo de Fogo, né? O Jaco. Jaco vai atrás do Flamestag. O Flamestag é outro poder também que é extremamente imprescindível pra esse speedrun. Ele ignorou o Besouro ali e utilizou o tiro carregado do Spore Spawned pra poder subir. Usou o tiro do Elgator. Voltamos, galera? Despertador tava me lembrando que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Então deixa eu só dar uma voltadinha aqui, rapidinho. Onde a gente tinha parado, né? Onde provavelmente a gente parou. Então aqui ele vai usar o tiro do Elgator pra poder limpar essa diagonal, né? Ele solta oito tiros raiados, né? Aqui ele usou o tiro do Spore Spawned com o Elgator. Um pra poder se puxar pra dentro da tranca ali, né? E outro pra poder sair dela, porque só o relar do tiro do Elgator nessas trancas, nessas paredes, né? Que fecham ali, já é o suficiente pra destruir ela. Só uma reladinha. Aí ele basicamente esquipou todo o vulcão. E passou com o Damage Boost aí nos esquilinhos. Uma movimentação perfeita. Porque ele podia tomar muito dano e na verdade ele tomou só um. E aqui ele vai fazer a escalada com o Stag. Esse chefe ele vai tentar subir pelas paredes. E aí ele vai usar uma série de Damage Boosts pra poder... Drenar a vida do chefe, né? Então ele usa o tiro carregado aí. Que é a forma mais rápida, porque ele não tem a fraqueza do chefe que seria o tiro do Bubble Crab. Então ele faz essa escalada com o Buster e fica atirando no Flames. Stag a todo momento. Então por isso aí a importância dele não tomar dano em absolutamente nada nessa tela. A movimentação é imprescindível. Vamos ver quanto tempo ele economizou. Olha, ele foi muito bem. Ele economizou mais 4.3 segundos aí. Foi muito bem. Mas muito bem mesmo. E não foi a melhor vez que ele fez esse segmento, diga-se de passagem. Porque senão ele teria feito um Gold. E aí esse numerozinho aí na tela lateral aí de vocês. Onde provavelmente eu estou. Deve estar aqui em cima de mim. É... Ou aqui à direita. Ficaria adorado. Aqui ele vai atrás do Magnus Centipede e o tiro do Flames Tag é imprescindível aqui, né? Porque ele vai precisar fazer isso, no caso, né? Se puxar pra pegar o Heart que tá ali. E mais pra frente ele vai precisar usar o tiro do Flames Tag pra poder passar por algumas coisas. Tipo, essa parte. Aí é um pouquinho difícil. Essa parte também tem que ter um timing certinho. Já pegou aí quase... Acho que todo... Não tem backtrack nesse jogo, né? Ele pegou todos os corações até o momento. Aí ele vai usar o tiro do Spawn de carregado pra drenar a vida toda do boss. Do chefe. Se você pegar do jeito certinho na espada, ela morre com um hit só. Aí ele não... Não trombou nas luzes, o que faz com que esses blocos demorem um pouco pra cair. Fazendo que seja mais fácil chegar nesse chefe. E esse chefe fica mais difícil conforme ele toma... Ele pega as informações suas. E a fraqueza dele é o tiro do Flames Tag. Então... Muito rápido. Muito rápido mesmo. Aí ele também, de novo... Nossa! Ele quase morreu ali. Quase mesmo. O Flames Tag vai ser um. O Flames Tag. O Magnus Intipede vai ser um que ele vai bater no Buster, se eu não me engano. E ele vai fazer a Centipad Dance. Então ele vai se posicionar atrás do chefe. E aí essas Birolinhas aí teriam que ficar rodando, mas ele buga elas. Então elas rodam de um jeito muito estranho. Ele vai carregar o Buster e vai acertar ele com tudo que ele puder. Eu nunca tinha visto essa estratégia de usar o Buster e aí troca pro tiro do Spawn Sponge e bate nele. Então ele dá três hits por turno. É o jeito mais rápido aí de matar o Magnus Intipede. Não é tão difícil de fazer, mas ainda assim precisa de um posicionamento preciso. Ele conseguiu diminuir mais ainda o tempo dele em 0.4 segundos. Tá indo muito bem. Agora ele vai atrás do Crystal Snail, que é uma das músicas favoritas desse jogo. Não, ele fez... Não? Não, foi. E ele não vai fazer as partes do 0, porque ele vai... Enfim. Ele vai matar o 0 no Shoryuken mesmo e Tzidane, que também é o jeito mais rápido, né? Essa música é muito bonita, nossa. Bom, aí ele vai usar várias vezes essas combinações de tiros aí. Aqui ele vai pegar o... Ó, eu não consigo fazer isso nem a pau, que você roubou, mano. Deu o jeito certinho de ficar apertando. Pegou já o Heart, né? Usou aí o... De movimentação pra não quebrar o cristal que tava ali embaixo, que eu achei muito fantástico. Nunca tinha visto. Aí ele vai fazer um skip de um chefe agora. Como ele usou o tiro do Flamestag na posição correta, ele consegue atravessar o que seria o evento, né, programado ali. E esquipa aquele chefe. Aí ele vai lá agora, faz com que o cristal caia e volta pro lado esquerdo pra pegar o armador. Enquanto isso, o cristal desce. Então ele economiza muito tempo nisso. Esse jaco tem uma movimentação assim... Nossa, hein? Muito louca. Mesmo pra um speedrun, mano. Eu vejo algumas speedruns de vez em quando e, cara, é impecável. Não só impecável, é surreal. Ele já tá no final da tela com... No quinto chefe com 12 minutos. E aí, ó, detalhe sempre usando o tiro do Spore Sponge do Flamestag pra acelerar na tela. Agora, vamos ver o que que ele vai fazer. Eu acho que ele vai usar a fraqueza do Snail, que seria o... Magnetic Bomb. Vamos ver. Não, ele vai no Buster. Tomou um dano ali. É. É isso aí, ó. Agora ele vai ficar brincando com o chefe. Basicamente, o tiro carregado do Magnetic Bomb é como se fosse um buraco negro. Ele solta e você pode ficar colocando pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, pra posicionar o tiro. E aí ele dá um tiro normal pra tirar o Crystal Snail da casca dele. E fica fazendo isso. Ele ganhou mais 0.1 segundo. Então ele fica brincando com o chefe ali, tipo, chutando a casca dele. Dando cabeçada na casca dele. Pra evitar que ele volte pra casca e ao mesmo tempo tome dano ali no buraco negro. Agora é o Overdriver Strike. Na versão americana. O cara já tá a 5.8 segundos à frente do PB dele. Usou ali o tiro de fogo pra passar. E as molinhas pra sempre tá podendo se puxar aqui. Pra ele não perder a motinha, ele tem que destruir o maior número de coisas na tela. Deixar o mínimo de sprites possíveis. Quando ele for fazer esse pulo. Ok. Agora ele vai fazer a volta na moto. Que é bem difícil de fazer. Maravilha. Não perdeu. Já vai pegar aí as botinhas. Já tinha pego o capacete, né? Maravilha. Agora só falta a armadura do peito. Aí ele vai usar o tiro de fogo. Agora onde ele usaria Damage Boost. Ele basicamente vai usar o tiro de fogo pra atravessar os oponentes. Essa parte é autoscriptada. Não tem muito o que dizer. Ele não tá dando meshing ali nem nada. Beleza. Aí você vê outro uso do FFX, do chip FX, né? A espada lá é um elemento 3D. E aí essa movimentação de sprite. Ele vai usar dois tiros aí com o Overdriver Strike. Minha tela travou. Legal. Valeu, internet. Uhul. Beleza. Espero que ele continue. Só que ele também jogou a qualidade lá no pé, né? Foi isso. É. Vamos lá. Como eu tava dizendo... Aí ele vai usar o tiro normal aí. Depois um tiro normal e um tiro de gelo. Normal, gelo. Gelo. Normal, gelo. Gelo. E já foi. Três turnos disso, ele moeu o chefe. Maravilha. Provavelmente vai ganhar mais tempo ainda. Na verdade ele perdeu tempo, olha só. Ele perdeu 0.4 segundos. Na verdade ele deve ter perdido 0.3 alguma coisa. E agora vamos pra Bubble Crabby, que é um... De longe, acho que é um das músicas mais bonitas do jogo. O nome em japonês é muito ruim, mano. Bubble Crabbles. Maravilha. Novamente ele vai sempre estar utilizando ganchos e... Foguinho pra acelerar. Aí ele carrega o tiro do Sonic. Sonic Boom aí, ó. Que vai jogar os boomerangs pra cima. Já pula ali. E já matou o... Submarino. E utilizou ali a... A parede pra subir e pegar o... Não sei porque ele usou a bomba ali. E aí ele usou um trick onde ele pula sobre as águas aí, né? Ele utiliza a parede. Primeiro ele faz um long jump, utilizando o declínio ali da tela. Ele consegue dar um pulo maior. E... Depois disso ele usa uma série de pulos na água ali, no timing certinho, pra poder meio que andar sobre as águas. E... Acabou a tela. É muito rápido, mano. É muito rápido. Aí ele vai usar a fraqueza do Bubble Crab, que é o... Tiro do Well Gate. E ele vai prender o boss num loop ali na parede. Então ele vai ficar ali, tipo... Meio que usando uns damage boost ali... Em cima ali da parede. Pra utilizar... Alternando entre tiros normais carregados. Passar o chefe no moedor de carne. E aí ele com os tricks que ele fez, né? Utilizando o da parede ali, matando o submarino. E do andar na água. Né? O pulo, né? Mais alto ali, utilizando o declínio da tela. E... Andando na água ali, ele... Esquipou uma boa parte. Um backtracking, na verdade, né? Uma boa parte, não, um backtracking. Apesar da movimentação dele não ter sido... Aparentemente não ter sido boa o suficiente. Acho que ele perdeu o tempo ali no chefe, na verdade. Ele poderia ter sido mais rápido. Ele perdeu um tempo considerável. Mas, ainda assim... Tá 4.6 segundos na frente do próprio tempo. Que é o WR da categoria, então. Aí ele vai fazer um trick. Onde essa sombra... Fica essa sombra do Mega Man. Ele tem que apertar o dash no momento certinho. E aí ele usa o tiro do Well Gator pra limpar. O carregado, né? Ele... Falta 8 tiros em raios, né? E aí um deles desce e já limpa tudo. Aquilo ali da sombra, né? Onde ele usa o trick, não serve pra absolutamente nada. É um meme trick, né? Da categoria. A comunidade que descobriu e usa isso daí. Várias speedruns tem esses trickzinhos legais que não servem de nada, mas é... É só pra falar, olha, eu sei fazer isso. Porque é... Acho que não é exatamente muito fácil. Aí ele usou o tiro carregado pra ganhar tempo também. Essa parte é scriptada. Ele tem que esperar o bicho sair ali da cápsula. Usou o tiro do Well Gator. Dois hits no bicho, ele já morreu. Ai, que azar, hein? Ele subiu e teve que dar um pulinho ali, mas acho que é normal. E usou o tiro do avestruz pra matar aquele chefinho, aquele semi-chefe num tiro só. De novo aí, sempre utilizando ganchos e o fogo pra poder fazer isso, né? Tipo, damage boost massivo ali, passou por uns quatro bichos. Ele vai usar a mesma técnica de novo. Vai usar o tiro do Well Gator pra destruir a primeira fase. É, é obrigatório. Tem que dar o pulinho. O bichinho vai sair e ele já... Sonic boom no carinha ali. Sonic bom, eu tô zoando, né? Acho que é Sonic Slash que chama. Usou ali o fogo pra passar por uns quatro, cinco inimigos ali. Tá chegando ainda com a corrida na casa dos vinte minutos. E vai agora contra o... A borboleta, né? Vai usar o tiro carregado de fogo. Agora seguido de... Acho que normal, não. Usou outro carregado. Tomou um dano ali, não sei porquê. Mas acho que foi pra ele minimizar o lag. E usou o carregado. Agora ele vai usar outro carregado. Um normal e outro normal. Exatamente. E já era. Esse jogo, os jogos da Capcom em geral, mas falando estritamente aí do Mega Man X, tem umas partes que dão muito lag. Essa da borboleta, borboleta não é mariposa, né? Acho que é Morph Moth. É bem chatinho, dá lag mesmo. E ele conseguiu outro tempo fantástico ali. Conseguiu diminuir o tempo dele pra menos 9.3. Ou seja, ele tá 9 segundos.3 na frente do próprio tempo. E agora ele vai pras fases finais. No Sigma, né? A primeira fase seria o Violence. Aqui ele vai usar muito. Então não pisquem. Usou o tiro de fogo. Usou o ganchinho em várias. Congelou, pulou. Aí ele vai usar o tiro do Morph Moth pra destruir esse bicho. Vai pular ali de novo. Vai usar o Sonic Boom aí, carregado. Pra matar o bicho e não... Aí, ó. Usou de novo a parede e gancho. Aí de novo o tiro de lixo. Pra poder matar o bicho e não ter que sofrer com o bicho puxando a parede. Driblou o gancho e matou um bicho lá na puta que pariu com o tiro de fogo. Excelente movimentação. Aí usou o tiro do Magna Centipede pra poder matar esse outro bichinho também. O tiro normal dele já possibilita você colocar pra cima e pra baixo. E usou o tiro de fogo pra tirar a cauda aí do escorpião que tá guardando a porta. E já chegou no Violence. Não pisquem nesse final, cara. Aí ele vai usar o tiro carregado do Bubble Crabby. Fazendo a armadura de bolhas aí. Colando na cara do chefe. Vai drenar a vida dele praticamente toda. Já era. Que é a fraqueza do Vinyl isso, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ganhar aí. Essa tela em termos de speedrun é muito legal de ver. Porque é muito rápido. A execução do cara foi perfeita. Não duvido que ele ganhou mais tempo pra ele, mano. Vamos ver. Ele baixou o tempo dele de ir pra 11 segundos ponto 2. 11 segundos. O cara tá fazendo realmente. É uma run de WR, cara. Imagina a pressão que esse mano deve ter ficado. Agora ele vai pro Sergis. Também não pisquem porque vai ser muito rápido. Ele vai usar o tiro de fogo ali embaixo. Não, o ganchinho. Agora ele vai usar esses tiros de lixo pra poder limpar as partes que ele vai ter que subir e descer. Agora o tiro de fogo pra passar por debaixo. Movimentação perfeita e o trick ali do andar sobre as águas. Usou um damage boost. Dois damage boosts. O tiro de fogo pra passar pelos morcegos. Ele já chegou no chefe. É muito rápido. Esse trick de usar o fogo por debaixo do elevadorzinho ali que atrapalha quando você tá dentro da água. E na subida também é muito ruim. Aí ele vai usar outro trick que é usar esse tiro do magma centíplede. Pra adiantar o chefe. Então ele atirou lá atrás. O tiro vem vindo. Enquanto tá carregando a luta, ele já destrói uma parte do chefe. E termina usando o tiro de lixo. E agora o Sonic Boom aí carregado pra poder dar double hit. Então quando o Boomerang sobe, bate no Sérgio. E quando o Boomerang desce, bate no Sérgio de novo. Tá moendo tudo que tá pela frente dele. Não dá nem tempo de comentar muito. É muito rápido. E o Sérgio já era. Vamos ver se... Acho que ele ganhou mais tempo ainda. Então, esse trick de passar... Não, ele perdeu 0.2 segundos. Ainda tá 11 segundos na frente. Aquele trick de usar o fogo, o dash e o pulo na água pra passar por debaixo dos elevadores é muito complicado. O timing é certinho. E agora ele vai pegar o Shoryuk. Não sei se ele errou, ele usou um damage boost ali, mas... Acredito que foi damage boost. Aí ele vai usar o... Não vai usar o elevador, vai fazer a rota de cima. E aí ele vai utilizar vários neon jumps. Que seria pular na hora certinha, no frame certinho que ele atira. Que possibilita ele dar um double jump. Aí ele tem que chegar no final desse corredor com a vida cheia. E usou o tiro carregado de fogo pra esquerda. Ali tem gente que tem dificuldade, eu acho simples. É só dash pra direita e fogo pra esquerda. E já pegou o Shoryuken. Esses neon jumps, eles são um tanto chatinhos de fazer. Porque tem uma janela certinha de frames ali. Ele tem que atirar e pular no tempo certo. Mas aí possibilita ele dar double jump. Usou o tiro de fogo. Seguido do de gelo pra poder passar ali pelos espinhos. E vocês vão ver a execução do Shoryuken. Ele tem que acertar um double hit. Porque esse Shoryuken só arranca metade da vida. Vamos ver. Certinho. Ele só arranca metade da vida. Não é como o Hadouk do Mega Man X1. Que acerta na horizontal, mas arranca a vida toda. Aí não. Ele tem uma... Ele acende, né? Ele faz uma curva. Um pouco pra frente, um pouco pra cima. O que facilita você acertar. Mas ao mesmo tempo ele tira só metade da vida. Ele tem que acertar um double hit. Que foi o caso. Ele recuperou o tempo que ele tinha perdido na fase do Sergis. E agora ele vai pra... Boss Rush. Onde ele vai ter que acertar vários Shoryukens ali. Mas vários mesmo. Vários, vários, vários. Muitos. Alguns muito chatos de acertar. Esse é fácil. O Flamestang vai pular por cima dele. Ele vai acertar um double hit. Pro lado esquerdo. É verdade. Esquecido disso. Eu achei que ele ia subir pra direita. Mas o certo é pela esquerda. Porque aí você acerta o double hit. Tem um delay. A hora que ele pula ali na parede. Então ele acaba tomando, né... Dois hits. Que é dano por frame, né? O Bubble Crab ele vai ter que manipular. Acho que ele vai pular por cima. E isso. Agora é Shoryuken. Exatamente. Porque ele fica preso nesse looping de usar as presas dele pra cima. Os espinhos dele pra cima. Então ele ia pular no que ele pula. O cara já emenda o Shoryuken. Chau e Benson. Próximo. Eu não lembro a ordem. Ah, agora é o Spawner. Esse vai ser fácil. Ele vai simplesmente colar na cara do chefe e toma. Exatamente. Porque geralmente o começo desse boss é ele subindo. Pegou um bom RNG aí. Porque apesar de ser a maioria das vezes não é sempre. Só a maioria das vezes ele poderia ter pegado RNG ruim. Vamos lá. Agora vai ser a Mariposa. Dois Shoryukens. Primeiro ele transforma. É obrigatório. Não tem jeito. O segundo ele vai pegar esse canto direito ali da tela. Maravilha. Subiu no Shoryuken e acertou ela. Antes que a tela descesse. Que economiza um tempo também. Bom, metade dos chefes já foi. Agora ele vai fazer acho que de cima pra baixo. Não. Ah, não. Ele vai deixar só aquela da direita ali por último. Que é o Crystals Ney. Aí ele não pode errar. Colou e deu. Maravilha. Tem que ser bem rápido. O padrão que o chefe tem que ajudar também. Próximo. Apesar de ser um puta pelo. Fazer isso sem errar. É muito difícil. Não é tão trivial. Aí eu acredito que ele vai usar o tiro de congelar. Seguido de Shoryuken. Vai ser bem rápido. Agora. Subiu o Shoryuken. Exatamente. Aí ele usou um posicionamento. Ele não toma dano. Aí ele fica. Acredito. Dando smash ali no botão de tiro. Pra acertar o frame. Hora da luta começar, tá ligado? Agora. Uh. Ele pausou. O que ele vai fazer, cara? Ah, tá. Ele vai usar a técnica do Spore Sponge. Seguido de Shoryuken. Eu acho que ele entrou na tela ali de pause pra poder acertar o frame correto. Beleza. Beleza. Agora o Crystal Snail. Que seria o mais chatinho. No Well Gator. Ele tem que utilizar o tiro do Spore Sponge. Longe pra poder drenar a metade da vida do chefe. E não deixar com que ele mergulhe. Agora ele vai colar e Shoryuken. Lembrando que pra fazer isso e acertar os dois hits tem que ter um posicionamento correto. Não é de qualquer lugar. Se você ficar muito perto não dá certo. Se você ficar muito longe não dá certo. Tem uma janelinha ali, mais ou menos. E aí ele passou o Boss Rush. E agora ele vai indo aí pro... Finalmente ele perdeu o tempo, né? Desceu ou... Perdeu o tempo. Agora ele tá com 9.3 segundos na frente. O que ainda é assustador. Lá vai ele. O... A movimentação é basicamente a mesma da Magma Centipede. Da tela do Magma Centipede. Porque é a tela preguiça da Capcom. E... O WR aí é de 32.10, né? Ele usou o Shoryuken pra se posicionar mais próximo do Zero. Que vai ser o Zero original no caso. Porque ele não pegou as partes. É a forma mais rápida. Ele vai decolar e acertar os dois hits no Zero. Toma. Um. Dois. Maravilha. Acertou os dois. Vai com a vida cheia pro Sigma. Tá em 31.31. Sendo que o... O WR é 32.10. Acho que o WR era dele antes. Posso estar enganado. Posso estar enganado. O... O tempo para... Assim que ele perder a movimentação do Mega Man X. Então agora ele tem que passar dois Sigmas. Em 20 segundos. Lá vem a primeira fase do Sigma. Ele vai colar e dar Shoryuken. Boa. Esperou ele dar o primeiro hit. Colou por trás do Shoryuken. Ele já não conseguiu o Sun of Bastia ali dele. Vamos ver. Acho que ali é a estimativa, na verdade. Agora ele tem que acertar dois hits no carecão. Lá vai. Lá vai. Posicionou. Acertou. Ali ele posicionou do jeito que o Sigma foi pro lado que ele também ia. Ele bateu 8.7 segundos. Então, na verdade, é previsão mesmo. Ele tava prevendo ali 32.10. Ele fez 32.27. E é o atual WR aí da categoria. E esse é o Mega Man X2. É... Jogado da forma mais correta possível. A lá Speedrun. E WR aí pro Giacco, né? Movimentação, assim... Tudo impecável nesse cara, mano. Ele simplesmente jogou pra caramba. Eu assisto outros caras, como o Caleb Hearts. E, assim, às vezes ele erra. Essa run foi impecável, né? Não... Não sou tão, assim, expert em Speedrun do Mega Man X2 pra dizer se... Onde ele errou. Eu diria que ele errou algumas coisas. Eu acho que ele tomou um dano ali na terceira fase desnecessário. E eu não sei se aquela parte onde ele entra na tela de seleção de poderes ali, de... Kyrus, né? Do chefe. Se ele precisaria realmente entrar ali pra acertar o... O tempo do jogo no posicionamento que ele gostaria. É... Mas acho que se eu pudesse dizer que talvez ele tenha errado ali... Foi isso daí. Acho que foi isso. Deve ter algum outro errinho aqui a colar, mas... Deve ser tão mínimo que, assim, fica difícil dizer... Onde foi, né? Eu gostaria muito de correr assim, mas... Nível muito profissional. Esses caras, eles devem comer... Devem não, né? Eles comem esse jogo no café da manhã. Pelo menos oito porções ao dia. Oito, nove porções ao dia. Né? Mas é muito legal de ver. Eu adoro. Essa N% é... Assim... De babá, porque é muito rápido o posicionamento deles. Tem que ser... Impecável. Movimentação impecável. Então... Esse aí foi a Speedrun de Mega Man X2. O WR aí pelo Giacco. Atual líder, atual gold da categoria aí. De N% de Mega Man X2. Com os meus comentários. Gostei muito de fazer esse vídeo. Apesar de que eu tive que falar muita coisa muito rápido. Eu não sei se ficou legal. Se eu conseguia atender a expectativa. Mas é isso, galera. Se vocês conseguiram me acompanhar até aqui. Por favor aí. Se inscreve no canal. Deixa aí o seu joinha pra fortalecer o meu trabalho. E se liga aí nos nossos links. Com todas as nossas redes sociais. Aí o primeiro link. Novidade isso daí. O primeiro link aí na descrição. Leva você até uma página na internet. Onde tem todos os links. Tem até uma playlist ali do Spotify. Que são as músicas que eu gosto de ouvir de vez em quando. Então... Fica aí o meu convite pra vocês se inscreverem no canal. E nos acompanharem pelas nossas redes sociais. O meu nome é Bodão. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande pra vocês. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.